No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, vinte e um de junho de dois mil e dezoito. Neste mesmo dia, em mil novecentos e oito, há cento e dez anos, duzentos e cinquenta mil mulheres se reuniram em Hyde Park, em Londres, para solicitar o direito ao voto. E neste mesmo dia, em dois mil e quatro, há dezoito anos, desencarnava o ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Estes são os destaques desta quarta-feira. Manchete. Faixas reversíveis da cidade do Rio vão funcionar com esquema especial nesta sexta-feira. Passagens de ônibus já estão mais caras no Rio de Janeiro. Superior Tribunal de Justiça decide restringir foro privilegiado de governadores. Banco Central mantém juros básicos da economia em seis e meio por cento ao ano. Fundo Monetário Internacional aprova formalmente plano de assistência à Argentina. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina a ordem que suspende a separação de famílias de imigrantes. Grande Jornal Rio Notícias, locais. Até o fim do mês, será inaugurado um sistema de vigilância por câmeras na área do 31º Batalhão da Polícia Militar, no recreio. O anúncio foi feito pelo porta-voz da Polícia Militar, Major Ivan Blas, um painel sobre segurança realizado durante a feira do síndico, no Vogue Square. As câmeras vão ser instaladas em postes da Light e a implantação do sistema foi tema de uma emenda parlamentar do deputado federal Otávio Leite, do PSDB, em março de 2014. A proposta destinava 300 mil reais para a Secretaria Estadual de Segurança instalar as 30 câmeras nas ruas do recreio. E a cidade de Rio das Ostras, na região dos Lagos, vai voltar às urnas no próximo domingo, dia 24 deste mês. Mais de 85 mil eleitores vão decidir o futuro político do município. A eleição ocorre numa função no afastamento do ex-prefeito Carlos Augusto Baltazar, do MDB, por abuso de poder econômico e político, nas eleições de 2008. Atualmente, a cidade é governada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Afonso Fernandes. E no total, a cidade de Rio das Ostras conta com seis candidatos para a Prefeitura. E a Sete Rio preparou um esquema de trânsito para esta sexta-feira devido ao ponto facultativo decretado pela Prefeitura devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo. Pela manhã, as ruas Visconde de Niterói, Avenida Dom Helder Câmara, em Cascadura, Rua Professora Manuel de Abreu e Avenida Presidente Castelo Branco vão ter a faixa reversível suspensa. Pela tarde, as ruas Teixeira Soares e Rua Uma Itá também vão ter as faixas suspensas. As faixas reversíveis que funcionam normalmente pela manhã são as avenidas Lúcio Costa, Niemeyer, Delfim Moreira, Vieira Solto, Atlântica e a Princesa Isabel. E pela tarde, a rua Jardim Botânico. O novo preço das passagens de ônibus que passaram de R$ 3,60 para R$ 3,95 vai entrar em vigor nesta quinta-feira. O Sindicato das Empresas de Ônibus da cidade do Rio de Janeiro confirmou que a nova tarifa passou a valer a partir de hoje. A Prefeitura do Rio também confirmou que as empresas estão autorizadas para executar o reajuste. A integração entre metrô e ônibus passa de R$ 5,55 para R$ 5,80. Já a integração entre os ônibus e o BRT passa a custar R$ 6,50. Os ônibus executivos também tiveram alteração nos preços, variando de R$ 12,00 até R$ 18,40. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Bruna Moura. Bruna Moura, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O America Shopping promove na terça-feira, dia 26 deste mês, a segunda edição da feira de orgânicos e frescos. No quintal Américas, os visitantes vão encontrar à venda alimentos naturais, com destaque para uma variedade de legumes, frutas e verduras trazidos diretamente pelos produtores, além de opções veganas. O circuito tem entrada gratuita e faz parte da agenda fixa quinzenal do empreendimento, sempre às terças-feiras, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, na Praça de Eventos do Shopping. O America Shopping fica na Avenida das Américas, número 15500, no Recreio. Já o Shopping Ilha Plaza, na Ilha do Governador, traz com exclusividade as aventuras do Parque de Atividades Esportivas da Turma da Mônica. O evento é gratuito e fica na Praça de Eventos do Shopping até o dia 15 de julho, durante as férias escolares. São mais de cinco atrações relacionadas a diversos esportes para a diversão dos pequenos, entre eles o basquete, a natação e o tradicional futebol. O Shopping Ilha Plaza fica na Avenida Maestro Paulo e Silva, número 400, na Ilha do Governador. E o Festival de Música Make Music Day, que promove uma celebração mundial da música com apresentações ao vivo e gratuitas, vai transformar Niterói, na região metropolitana do Rio, em um grande palco das 10 horas da manhã às 10 horas da noite, nesta quinta-feira. Vão ser 14 palcos espalhados pela cidade, totalizando 65 horas de música feita por mais de 100 músicos e bandas. O evento faz parte da Fedela Música, que acontece em 800 cidades de 120 países. Para conferir a programação completa, basta entrar no site makemusicday.org. Repetindo, makemusicday.org.niterói. Já o Museu de Arte do Rio, normalmente fechado às segundas, vai abrir as portas nos dias 16 e 23 de julho, segunda-feira, em horário normal de funcionamento e não vai ser cobrado ingresso. A medida visa compensar o público pelo fechamento nas sextas do dia 22 e 27 de julho, em razão da Copa do Mundo e de um evento que está ocupando a Praça Mauá, com shows de grandes nomes da música. E essas foram as novidades do Cultura Lazer de hoje. Eu volto na próxima com muito mais para vocês. Até a próxima, Bruna Moura. Até a próxima, Bruna. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A temperatura é estável. Umidade relativa no ar, 70%. Para amanhã, a previsão é de céu com poucas nuvens. E agora, na Ilha do Governador, 23 graus. Grande Jornal Rio Notícias. Entre 2002 e 2015, o governo federal foi a esfera de gestão que mais utilizou recursos do Sistema Único de Saúde, seguido pela esfera municipal. No entanto, foram as prefeituras e os governos estaduais que mais contribuíram para sustentar a estrutura, com uma participação que foi sendo gradualmente ampliada ao longo desse período. As conclusões são de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde, que lançaram a publicação Contas do SUS na perspectiva da contabilidade internacional, durante o primeiro simpósio de economia da saúde. De acordo com o estudo, a União começou garantindo 52% das verbas destinadas à rede pública de saúde, uma cota que seguiu em curva decrescente até atingir 43% em 2015. O presidente Michel Temer divulgou os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do mês de maio. Através das redes sociais, ele disse que no mês passado foram criados mais de 33 mil empregos formais, o que gerou um resultado acumulado de 380 mil postos de trabalho em 2018. Esses dados são divulgados mensalmente pelo Ministério do Trabalho. A criação de novas vagas em abril naquele mês chegou a quase 116 mil, dado que foi comemorado pelo presidente, dentre outros números econômicos que demonstram otimismo com a saída do país da recessão econômica. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu restringir sua competência para julgar casos relativos a governadores, desembargadores e outras autoridades, conforme previsto na Constituição. Com a decisão do Tribunal, governadores e membros de Tribunais de Contas dos Estados vão continuar respondendo a processos no STJ somente se os crimes que lhes são imputados ocorrerem quando estavam no cargo ou relacionados com o mandato. Caso contrário, as acusações vão ser enviadas para a primeira instância da Justiça. A medida foi tomada a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que no mês passado restringiu o foro por prorrogativa de função, conhecido como foro privilegiado para deputados e senadores. E pela segunda vez seguida, o Banco Central não alterou os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic em 6,5% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em nota, o Corvão destacou que a greve dos caminhoneiros trouxe incertezas que dificultam a avaliação das perspectivas para a economia. E segundo o comunicado, a instabilidade na economia internacional também contribuiu para a manutenção dos juros básicos. Com a decisão de hoje, a Selic continua no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central. No Rio de Janeiro, 11 horas, 35 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura, de volta. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá, Vânia. A plataforma de fotos e vídeos, o Instagram, lançou um novo recurso de expansão que vai permitir ao usuário assistir vídeos longos. Hoje, a rede só suporta vídeos de até um minuto. Chamada IGTV, a ferramenta vai ter canais disputando assim com o YouTube, com o conteúdo produzido por celebridades da internet e artistas. O aplicativo, além de constar dentro do próprio Instagram, também pode ser baixado individualmente. Agora, falando sobre a realidade virtual, o aplicativo Cat Explorer, ou Explorador de Gatos, em português, oferece ao usuário a possibilidade de explorar o interior de um gato com as próprias mãos. internamente, vai ser possível não só ver os músculos, como órgãos, vasos e o esqueleto, cada parte do animal projetado em estilo desenho animado. A ideia da ilustração é transformar a relação da área com a educação, treinamentos, o entretenimento e a saúde. E mais uma vez, sobre o Instagram, a rede social anunciou, nesta quarta-feira, ter atingido 1 bilhão de seguidores em todo o mundo. Por ano, o aplicativo mantém um crescimento médio de 200 milhões de novos usuários. A base do Instagram aumentou consideravelmente nos últimos anos, após integrar o recurso de Stories e permitir que os utilizadores personalizem as suas postagens. E o período entre os meses de junho a julho, Marte vai ter a menor distância com o planeta Terra. O fenômeno, que promete ser a menor em 15 anos, acontece por conta do movimento de translação que cada globo realiza ao redor do Sol. Segundo a pesquisa, a distância entre a Terra e o planeta vermelho será de 57 milhões 700 mil quilômetros de separação. O mais pequeno intervalo espacial será registrado no dia 31 de julho, sendo uma noite com melhor e mais intensa observação. E fecha de novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em Vida com a Economia! E as cadernetas de poupança com aniversário hoje reinei 0,3715%. O dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,9400 para a compra e R$ 13,7782 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3544 para a compra e R$ 4,3556 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954. E a inflação de maio medida pelo IGP-M, índice geral de preços do mercado, foi de 1,38%. E a Bovespa opera em alta, de 1,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A promotoria do Peru espera receber até julho informações do Brasil que vão servir para fortalecer e ampliar a investigação sobre casos de corrupção de empresas brasileiras no país. A afirmação foi feita pelo procurador-geral Pablo Sanches. O envio da informação, contida no chamado Caixa 2, da construtora Odebrecht, que registrava o pagamento de propinas a vários políticos da América Latina, será resultado de um acordo recente, firmado entre as procuradorias do Peru e do Brasil. A investigação de casos de suborno no Peru envolveu os governos dos últimos quatro presidentes peruanos, principalmente graças a declarações de executivos de empresas brasileiras e mesmo do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. A Venezuela triplicou o salário mínimo para 3 milhões de bolívares. Em um discurso televisionado, o presidente Nicolás Maduro disse que os trabalhadores também receberão 2,2 milhões de bolívares em vales refeição, elevando a compensação total a 5,2 milhões de bolívares. E a inflação atual da nação, antes próspera, está perto de 25 mil por cento, de acordo com a legislatura controlada pela oposição, e os cidadãos enfrentam uma escassez crônica de alimentos e remédios. Atualmente, os aumentos do salário mínimo são decretados várias vezes por ano, mas raramente acompanham a depreciação do Bolívar, que perdeu 99% do seu valor no mercado negro, desde que Maduro tomou posse em 2013. O Diretório Executivo do Fundo Monetário Internacional aprovou formalmente o Plano de Assistência Financeira à Argentina, no valor de 50 bilhões de dólares e de três anos de duração, destinado a reforçar a economia e recuperar a confiança dos mercados. Além disso, a entidade ressaltou que o programa macroeconômico, proposto pelo governo de Maurício Macri, reduz as necessidades de financiamento, canaliza a dívida pública argentina por uma trajetória descendente firme, e assegura o plano de redução da inflação mediante metas mais realistas e o fortalecimento da independência do Banco Central. Os valores restantes vão estar disponíveis ao longo da duração do acordo, subordinados a avaliações trimestrais da organização, embora as autoridades argentinas já tenham informado, por enquanto, que serão tratados com caráter precatório. O presidente norte-americano Donald Trump cedeu as pressões e assinou uma ordem para evitar a separação das famílias de imigrantes que cruzarem a fronteira com o México. No entanto, ele ressaltou que manterá a tolerância zero em sua política de imigração. Segundo a ordem, famílias de imigrantes que entrarem ilegalmente nos Estados Unidos serão detidas juntas. Donald Trump mandou o Departamento de Defesa tomar as medidas para acolhê-las da forma necessária e segundo o decreto, o Departamento de Segurança Interna vai ser o responsável por todo o processo com as famílias de imigrantes ilegais e não os Departamentos de Justiça e Saúde, como estipulava a política anterior. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos Giro de Repórteres Autuações pela Lei Seca passam de 1 milhão em 10 anos e o repórter Marquesan Araújo tem mais informações. Em vigor desde 2008, a Lei 11.705, conhecida como Lei Seca, atinge a primeira década com mais de 1,7 milhão de autuações de motoristas que dirigiam embriagados. Com base em dados da Lei de Acesso à Informação, a quantidade de condutores flagrados bêbados vem aumentando a cada ano, mesmo com uma legislação mais rígida. Uma das preocupações apresentadas pelo portal é que esse número deve ser maior que o registrado no levantamento, já que não existem dados a nível nacionais e as informações não foram repassadas por boa parte dos Estados. A maior carência de números é entre 2008 e 2012. Ainda segundo a pesquisa, pelo menos 118 mil autuações foram de motoristas encaminhados à delegacia por crime de trânsito. No entanto, esse número pode ser maior, já que sete unidades da Federação não foram capazes de informar a quantidade de detidos em flagrante. Os Estados que mais registraram infrações no período foram Minas Gerais e São Paulo. Em Minas, por exemplo, foram 255 mil infrações, o que representa 14,8% do total no país inteiro. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, Abramete, as bebidas alcoólicas são a segunda maior causa de mortes no trânsito no país. E segundo o Conselho de Segurança Viária da União Europeia, o risco de morte é cinco vezes maior quando o condutor dirige a uma velocidade 50% superior à permitida ou com 0,5 miligramas por litro de álcool no sangue, equivalente a duas taças de vinho, aproximadamente. Pelas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, a pena para motoristas bêbados enquadrados na Lei de Trânsito por Homicídio Culposo, sem intenção de matar, é de cinco a oito anos de prisão. Além disso, o direito de dirigir será suspenso ou proibido. As multas e punições administrativas aos condutores flagrados bêbados pelo bafômetro não sofreram modificações. A punição para este caso ainda é multa de R$ 2.934,70, além da suspensão da carteira de habilitação por um ano. Quem se recusa a fazer o teste também recebe a mesma pena. Reportagem Marquesan Araújo. 60% dos torcedores trocaria título do time por Hexa na Copa. Mais informações com o repórter Rafael Costa. Após a seleção brasileira ter empatado por um a um com a Suíça na estreia, os torcedores deverão ficar atentos ao horário de funcionamento dos bancos nesta sexta-feira, dia de jogo contra a Costa Rica. Isso porque os bancos de todo o país vão funcionar em horário especial durante jogos do Brasil na Copa. A orientação é do Banco Central e os estados devem seguir o horário oficial de Brasília. Quando os jogos começarem às 9 horas, o atendimento será de 13 às 17 horas. Se as partidas tiverem início às 11 horas, o funcionamento será dividido em duas etapas. Das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16 horas. Já nos dias em que a seleção jogar às 15 horas, as agências estarão abertas das 9 às 13 horas. Aquelas pessoas que quiserem pagar suas dívidas podem usar os caixas eletrônicos, o internet banking ou o aplicativo do banco no celular. O Brasil vai jogar contra a Costa Rica nesta sexta-feira a partir das 9 da manhã. O último jogo da primeira fase acontece no próximo dia 27, às 3 da tarde, contra a Sérvia. Reportagem Cíntia Moreira. Provimento regulamenta teletrabalho nos cartórios de notas e de registro. E o repórter Stony Júnior tem mais detalhes. Certidões de nascimento, casamento e óbito são alguns dos serviços prestados em cartórios de notas e de registro. O provimento assinado pelo Corregidor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, permite o teletrabalho a escreventes, prepostos e colaboradores, mas não aos titulares dos cartórios, nem a seus substitutos, sejam eles interinos ou interventores nomeados. A implantação do teletrabalho é facultativa cabendo aos gestores decidir se a prática será adotada. De acordo com o provimento de número 69, no máximo 30% dos funcionários podem trabalhar de forma remota. A norma prevê ainda que os atos para os quais a lei exige a prática exclusiva pelo titular do cartório não poderão ser realizados por meio de teletrabalho. Caso a modalidade seja adotada, os titulares dos cartórios terão de enviar os dados dos funcionários escolhidos à Corregidoria do respectivo tribunal. Esses funcionários deverão, no entanto, estar presentes às correções ordinárias realizadas pelas Corregidorias locais e pela Corregidoria Nacional de Justiça. Será obrigatório manter a capacidade plena de funcionamento dos setores de atendimento ao público externo, visto que deve ser feito com um serviço auxiliar. Se for constatado prejuízo na prestação dos serviços, os juízes responsáveis pela fiscalização das serventias extrajudiciais poderão determinar adequações ao serviço ou, em último caso, a suspensão do trabalho remoto. Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário. A Resolução 227 foi editada na intenção de melhorar a eficiência na administração pública e aprimorar a gestão de pessoas. Inverno exige cuidado redobrado com a pele. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. Com a chegada do inverno, nosso corpo merece um cuidado redobrado, principalmente com a pele. É nessa época em que muitos preferem ficar mais tempo no banho quentinho, o que causa o ressecamento da pele. A dermatologista Bettina Sanson dá algumas dicas de como manter a pele mais hidratada. Os cuidados gerais da pele no inverno requerem o uso adequado de sabonete hidratante, um banho menos demorado, um banho de no máximo 5 minutos, com uma água não tão muito quente, uma água morna, para evitar então esse ressecamento da pele. Saindo do banho logo com a pele úmida, aplicação de hidratante, para que essa umidade que foi adquirida no chuveiro fique retida na pele. Segundo ela, nesse período é normal que as dermatites e eczemas piorem, já que a pele fica muito seca, sensível e coçando muito. No caso dos idosos, a situação requer um cuidado especial. A dermatologista explica que com a idade, as glândulas sebáceas perdem algumas funcionalidades, o que também favorece o ressecamento. Por isso, independente da idade, a recomendação é beber 2 litros de água todo dia. Todas as pessoas no inverno bebem menos água. Isso porque elas ficam mais restritas, com menos movimento corporal, tendem menos necessidade de beber água, não perdem líquido corporal pelo suor. Então o organismo desidrata sem que a pessoa perceba. E a pele está inserida nesse organismo. A pele no inverno, além de todos os fatores externos que estão agredindo a pele, com banho quente, a pessoa não percebe que precisa da mesma quantidade de líquido no verão e não ingere essa água no inverno. Outra dica é usar hidratante logo após sair do banho, ainda no banheiro, com aquele vapor quente para ajudar na penetração do creme. Os lábios também costumam ressecar muito no inverno. Então é importante também usar hidratantes específicos para essa região, para evitar rachaduras. Em caso de dúvida, não deixe de procurar um dermatologista. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, Dinamarca e Austrália empataram pela abertura da segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Conta e tente para a gente agora. É isso mesmo, meu caro Claudio Soares, Vânia Barbosa, Mirosmar Salles. Olá, ouvintes. Olá, amigos ouvintes e amigos da mesa. Vamos falar desse empate da Copa do Mundo. Eu achei esse jogo, um dos empates, bem movimentado. Eu acho que as duas equipes buscaram constantemente o gol, mas acabaram ficando só no 1 a 1. A Dinamarca saiu na frente com o Eriksen e o Deninac, de pênalti, foi lá e fez o gol de pátio. Mais uma vez, o jogador teve a utilização do árbitro de vídeo, que gerou mais uma vez muito polêmica. Dinamarca e Austrália estão atraindo, hein? Pois é, são, de novo, as mesmas equipes que utilizaram. Com isso, a seleção de Anamarquesa está simplesmente uma vitória de se classificar para a próxima fase. E a seleção australiana precisa torcer para o tropeço da seleção da França diante do Peru, que joga daqui a pouco, ao meio-dia, para que elas tenham condições reais de se classificarem só com uma vitória também na próxima rodada, né, Mirosmar? Bom, para a Austrália é a torcida agora para a França ganhar do Peru, né? Que aí abre esses pontos, ela tem um ponto apenas, e torcer para ela, a França, ganhar também da Dinamarca na próxima rodada, e ela fazer o papel de ganhar do Peru. Que tem o jogo agora, a França e o Peru, daqui a pouco, né? E a França não perde há 40 anos para uma equipe da América do Sul em Copa, Copa do Mundo. Pois é, a seleção brasileira que o diga. É, uma tendência. O Brasil não ganha desde 58. Pois é. Falando desse jogo, a seleção francesa vem com algumas mudanças. O técnico vai entrar com o Giroud no time titular, e quem também entra nessa partida, é o Tolisso. O Giroud e o Matildi, eles entram na equipe titular, no lugar do Tolisso e do Demeber. Então a França vai reforçar o seu sistema defensivo, para tentar tirar um bom resultado. A França, em relação ao primeiro jogo, eu acho que ela... Tem um bom elenco, mas teve sérias dificuldades em relação ao esquema tático. Ficou muito perdida. Os jogadores não sabiam o que fazer na primeira rodada. Ela estava meio perdiçosa no jogo também. Isso ajudou muito. Ficou bem diferente daquela equipe que foi vice-campeã europeia há dois anos atrás, que todo mundo esperava que ia vir com tudo nessa Copa. Pois é. E na seleção peruana, Mirosmar, o destaque principal para essa partida é o início do Paulo Guerreiro jogando os 90 minutos. A gente espera. É até estranho o técnico da seleção peruana, o Ricardo Gareca, ele não ter utilizado esse jogador já no jogo contra a seleção dinamarquesa. Por quê? A seleção peruana fez todos os esforços para ter um jogador na Copa. Conseguiu ter esse efeito suspensivo. Para eles vão começar os 45 minutos do segundo tempo, quando a seleção peruana mais precisava dele? Segundo o Gareca foi porque eram condições físicas. Mas quando ele entrou no jogo, ele deu muito mais trabalho do que o outro atacante peruano. Com certeza, o Fafão. Então, é importante a presença dele. Ele sabe finalizar, é bom o atacante. Assustou três vezes no mínimo o goleiro da Dinamarca na outra partida. E pode sim, ainda mais contra a França, que é a principal força desse grupo, assustar um pouco, fazer um gol. O Peru vai ter que jogar vida hoje contra a França. Uma derrota elimina a seleção sul-americana na próxima fase. E o outro vale de seleção sul-americana, que precisa dar a vida, é a seleção da Argentina, que tem um confronto importantíssimo e dificílimo contra a seleção da Croácia às três horas da tarde. Será que vai virar tango isso? Olha, existe uma grande possibilidade, porque a seleção croata gosta de aprontar. Por lado da seleção argentina, o técnico Jorge Sampaoli vai fazer algumas alterações. Tem uma dúvida ali no meio-campo entre o Pérez e o Mesa. O Milha vai ser barrado, enquanto que o lateral esquerdo Rojo também. O Di Maria, que também sai da equipe titular. É um dos destaques do Pérez Sangemão, também não vai estar jogando. Então o técnico argentino aí fazendo diversas alterações, tentando encontrar um caminho para a seleção argentina, que não apresenta bom futebol já há muito tempo. A Argentina, que é atual vice-campeã do mundo e vice-campeã da Copa América, a bagunça dela... Nas duas, aliás. Isso, nas duas. Ela não ganha títulos mesmo desde 93, então há muito tempo, 23 anos no mínimo. Então, qual o problema da Argentina? Ela, depois que o treinador que foi vice-campeão do mundo em 2014, saiu da equipe, mudou a presidência da Argentina, virou uma bagunça, já passou por dois treinadores diferentes, quase não se graça com a Copa do Mundo, mesmo sendo bicampeã do mundo e atual vice-campeã mundial. E, no caso dela também, a defesa não se achou. Toda bola cruzada na área é um perigo. Parece até um clube aqui do Rio de Janeiro, né? Que sobe bastante com bola aérea. Olha, mas assim, outro problema também que a seleção argentina tem é as questões extra-campo. Porque a gente percebe que o Lionel Messi, que é o principal destaque da seleção argentina, vem sofrendo pressões, acho até desnecessárias, porque é o jogador que está carregando a seleção argentina, é o principal destaque, apesar de ele ter perdido o pênalti na primeira partida contra a seleção irlandesa, surgiu até informações na imprensa argentina de que a vida é da mãe do Messi, que ele chorou devido à pressão que ele vem sofrendo. Porque é o que você acabou de citar. O fato da Argentina ficar já quase 25 anos, o ano que eu nasci, aliás, 93, foi o ano que a Argentina conquistou seu último título. Só para a gente deixar bem claro o tamanho, a dimensão desse jejum. A seleção argentina, ela tem essa dificuldade e o Messi tem que superar isso. Mas eu percebi nas últimas edições também, no Mundial, que a seleção argentina também, assim como essa, não entrou, assim como fizeram vários problemas, mas conseguiu superar, né? A gente espera que isso seja concretizado também a partir desse jogo da tarde de hoje. Em 2014, a Argentina, quando perdeu a final para a Alemanha, ter conseguido chegar nessa final foi graças a ajeitar a defesa, porque a defesa não estava muito ajeitada na primeira fase, tanto que ganhou de 32 sofrido da Nigéria, não sei se você vai lembrar, naquele jogo da Rio, que teve um gol de falta do Messi. Aquele jogo contra a seleção do Irã também, do Mineirão, e sofreu, conseguiu o gol só no final da partida. A Borgia também tomou um gol, que tomou um sufoco no final do Maracanã, né? Pois é. Então, aquela fase de grupos dela foi muito arrastada, mesmo passando, ganhando todos os jogos, foi arrastada na parte defensiva. Ajeitou no mata-mata e conseguiu chegar até a final. Essa é a solução para ela, a Argentina tentar, quem sabe, repetir esse efeito. É, vamos agora falar da seleção brasileira, Mirosmar, que encerrou seus trabalhos pensando no jogo de amanhã, às nove da manhã, contra a Costa Rica, lá em São Petersburgo. O técnico Tite deu uma entrevista coletiva agora pela manhã, falando que espera que o time melhore ofensivamente, e descartou qualquer possibilidade de mudanças. Muita gente estava comentando, inclusive eu, me incluo nessa também, de que o Tite precisava fazer algumas alterações. Para encontrar o time ideal, ele vai ter que... Ah, surgiu uma dúvida em relação ao Renato Augusto, que começou jogando, e era o jogador que o Tite utilizava bastante. A gente pensou que o Renato Augusto ia entrar no lugar de um dos três pontas, né? Ou seja, mas o Willian saiu para ele entrar. É. Em relação ao capitão, que o Tite gosta de fazer revezamento, o Thiago Silva volta a assumir a braçadeira de capitão para o jogo de amanhã. O Thiago Silva, que assumiu por uma oportunidade na derrota para a seleção da Argentina, um amistoso ano passado, na Austrália, sobre a regência do Tite já. Ele foi o capitão da seleção na cova de 2014, apesar de não ter participado daquele 7x1 da Alemanha, né? Mas ele foi muito aquino naquela Copa do Mundo. Pois é. Eu hoje vejo o Thiago Silva muito mais maduro. Ele não caiu na qualidade, tanto é que está sendo eleito consequentemente um dos melhores zagueiros do futebol europeu. Então, não sei para que a gente tem essa desconfiança. Eu acho que ele está muito mais maduro. Eu posso explicar um pouquinho. É que ele vem mantendo a qualidade? Vem mantendo, mas volta e meia quando tem jogo importante e dá algum problema na cabeça dele que ele faz alguma besteira muito grave. Então, no encontro do Chile na Copa do Mundo de 2014 ele está chorando lá na hora dos pênaltis que ele não está com medo de bater. Foi uma coisa que eu achei absurda. Se ele é jogador de futebol não tem que ter medo de bater um pênalti. Eu digo até citando até um exemplo clássico do Luga. O Luga também sofreu as mesmas críticas que o Thiago Silva sofreu em 2014 depois da Copa de 90. Em 94, ele ganhou uma seriedade chegou com a Copa do Mundo dos Estados Unidos e conquistou não só conquistar o título mas levantar a taça. Então, acho que serve aí como exemplo para que ele possa se espelhar, né Mirosmar? Sim, né? Mas o Thiago Silva o problema é esse. O jogo decisivo ele acaba de vez em quando falhando fazendo uma falta ou um pênalti muito desnecessário que poderia ser evitado. Pois é. Então, amanhã a gente comenta sobre o jogo da seleção, Mirosmar? Correto. Com essas informações e tal encerramos aqui a nossa participação. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Faixas reversíveis da cidade do Rio vão funcionar com esquema especial nesta sexta-feira. Passagens de ônibus já estão mais caras no Rio de Janeiro. Superior Tribunal de Justiça decide restringir foro privilegiado de governadores. Banco Central mantém juros básicos da economia em 6,5% ao ano. Fundo Monetário Internacional aprova formalmente o plano de assistência à Argentina. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina a ordem que suspende a separação de famílias de imigrantes. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens Marquesana Ujo. Rafael Costa. Estorne Júnior. Cíntia Moreira. E Mirosmar Salles. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.